Salve, salve galera, eu sou Júlio Baiano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra trazer pra vocês uma novidade incrível que tem hoje aqui em todas as lojas da Login e também no nosso site, que é o que? O microfone mic03 da Marvel, é isso mesmo. Eu já vi, já estudei sobre ele, já vi diversos reviews aqui dele, só que assim, nada melhor do que a gente fazer o nosso próprio review e falar realmente sobre esse produto, que todo mundo diz ser muito bom. Esse microfone aqui é um microfone USB, então é um microfone pra competir com alguns outros microfones USBs aí, tipo condensadores que já tem no mercado, e vai ser muito interessante fazer o teste de áudio dele, né? Acho que em primeiro lugar eu vou fazer um unboxing bonitinho aqui, rápida também, não é uma coisa muito detalhada, mas eu tô muito ansioso, porque pelo que eu tô vendo aqui, ele já vem com pop filter e também com um tripézinho já, filé da Bahia, pra gente poder usar na nossa mesa, onde fica o nosso PC Gamer. E pra você que tá fazendo stream também, fica nesse vídeo, não pula, pra você gravar vídeo pro YouTube, não pula, porque isso aqui pode ser uma grande opção pra você, por um preço não tão absurdo quanto o das outras marcas, se você sabe que chegam a preços absurdos. Então, simbora para unboxing, mini unboxing e teste desse microfone. Valeu, falou. Bom, galera, como eu já falei pra vocês, esse aqui é o mic03 desktop USB microphone da Scorpion. Vamos aqui fazer uma mini unboxing dele, tá bom? Pra vocês, não vai ter muita coisa, é só um unboxingzinha rápido, deixo a abelha aqui pra vocês, pra que vocês possam ver, que eu posso também testar o áudio, né, pra vocês aí verem que realmente se vale a pena ou não comprar. Estamos aqui pra falar a verdade sobre os produtos, tá bom? Vamos deixar ele aqui, ó. Pelo que já vinha aqui, ele já vem com uma espuminha, tá vendo? Uma espuma legal, tá bem amassadinha, que viu bem amassado ali dentro, mas já vem com uma espuminha, tá vendo? Um pop filter, isso daqui é muito bom, gente, pra gerar aquele som de... A gente fala PB, coisa que é muito bom, muito bom. Isso aqui já vai ajudar muito pra quem é streamer, né? Quer trazer uma melhor qualidade pras suas lives, pras suas transmissões. Vem também um manualzinho aqui, ó. O manual que é o mic03, do manual do mic03, vamos deixar aqui de lado. E agora aqui ele, ele é bem pequeno, só que assim, galera. Eu achei pesado. Peraí, ele é pequeno, porém é pesado. Eu não entendi muito bem aqui como é que funciona esse choque aqui, ó. Aí encaixei. Quando bate na mesa, né, pra não ter aquela tremida e não alterar a nossa voz. Ó, vamos ver aqui. O tripézinho dele aqui, o pé, é emborrachado, tá bom? É bem emborrachado, então deixa eu ver se... Ó, eu tô sacudindo aqui, ele não desliza, não desliza mesmo. A gente tem que ver aqui qual é a frente desse microfone e qual é a parte de trás do microfone também. Tem aqui também já o suporte pra gente colocar o pop filter. Vamos adicioná-lo aqui, bem bonitinho. Se você quiser tirar ainda mais, som de vento, essas coisas, adicionar também a espuminha no microfone. Pronto. Coloquei a espuminha, coloquei o pop filter, tá montado o microfone. E lembrando que ele é, ó, USB, tá bom? Então vamos ali para o computador pra vocês verem a voz. Eu vou deixar passando a minha voz aqui do lapela e depois eu vou fazer um estalo e vou mudar pra minha voz do microfone, beleza? Então vamos lá para o teste do microfone. Bom, galera, esse aqui é o microfone da Scorpio. Esse aqui que a gente fez o unboxing aí agora há pouco. Botamos o pop filter, tá? Colocamos também a espuma. E vamos ver aqui, eu vou mudar agora pro áudio desse microfone. Eu vou abrir aqui o gravador de voz e vamos fazer o teste do microfone da Scorpio. Essa voz que vocês estão ouvindo aqui agora é a voz do meu lapela, que a partir do meu estalo vai mudar pra voz do microfone, beleza? Vou instalar o dedo aqui e vai mudar pra voz do microfone. 3, 2, 1. Fala, galera, beleza? Eu estou aqui a uma distância aqui de mais ou menos uns 25 centímetros, 25 a 30 centímetros do microfone. Estou falando aqui pra vocês. Deixa eu virar pra vocês aqui. Eu vou pegar ele e observem se vai ter algum barulho, tá? Bom, galera, eu estou aqui a mesma distância do microfone, mais ou menos de 20 a 30 centímetros. Isso vocês estão ouvindo aqui. Eu vou aproximar um pouco mais do microfone pra ver se melhora um pouco a captação. Eu não sei como está a captação desse áudio, então é um teste que eu só vou escutar depois, tá bom? Vamos aproximar aqui uns 10 centímetros. Oi, galera, salve, salve. Testando o microfone da Scorpio aqui pra vocês. O vídeo de hoje é sobre o microfone. Alô, ei, estou falando aqui com vocês aqui agora a partir do microfone Scorpio. Vou me aproximar mais um pouco. Pra quem tem o braço móvel, é interessante, né? Vamos ver o quão interessante fica se você se aproximar bastante esse microfone da sua boca. Fala, galera, eu sou o Júlio Maíno. Estamos começando aqui mais um vídeo hoje pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser sobre o microfone da Scorpion. E aí, galera, como é que está? Bem próximo aí. Está legalzinho? Está boa a captação de áudio? Eu vou agora pro lado pra ver como é que fica a captação desse áudio. Pra gente fazer os testes também, porque eu sei que ele capta áudio dos dois lados, tá? Você consegue capturar áudio dos dois lados, mas não sei se na lateral também é bom, tá? Vou aqui mudar pro lado. Fala, galera, beleza? Oi, alô, teste. Vou pro outro lado agora. Fala, galera, beleza? Testando o som do microfone lateral aqui, ó. Teste lateral, alô. Alô, alô, alô. Esse tripé dele aqui, galera, é assim, ó. Eu já percebi esse choque wavezinho dele aqui, ó. Esse choque wave dele. Não é tão preciso quanto o de outros microfones condensadores. Até porque aqui é um microfone gamer, um pouco mais de entrada pra vocês. Qualquer pancadinha que você dá na mesa, você vai pegar aqui, ele vai pegar, ó. Se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar no tripé, se eu arranhar aqui, ó. Tudo esse microfone capta. Ó. Vocês estão vendo? Ele também capta bastante, como o microfone da Reperex também capta as teclas do teclado mecânico. Os cliques do mouse também. Lembrando que eu tirei ele de perto do mouse. Ele já tá aqui, ó. E teclado mecânico. Vou voltar pro meu lapela agora. Bom, galera, esse foi o unboxing e o teste do MIX 03 da Scorpio. Eu vou aqui escutar o áudio agora, bonitinho. E vou voltar pra vocês nesse mesmo vídeo, dizendo o que eu achei. Vou escutar aqui agora e já digo pra vocês. Só um minutinho. Duas horas depois. Bom, galera, acabei de escutar um pouco o áudio que foi gravado com o microfone Scorpio. O MIX 03 e assim. Eu uso o HyperX Quadcast. É um microfone condensado muito bom. USB. Assim como esse aqui. Se você tá procurando o microfone de entrada, eu indico. Porque é uma boa opção. Pelo fato de vir com o pop filter. Vim com o tripé. Já vim com a espumazinha aqui. Já vim também com o Shockwave. Que funciona assim, mais ou menos, não é? Funciona. Mas funciona. Eu acho que vale o preço. Vale a pena você investir nesse microfone MIX 03 da Scorpio. Lembrando também que eu usei a sensibilidade ali, volume, em 90. Quanto mais próximo você deixar esse microfone da sua boca. E diminuir a sensibilidade. Menos ruídos você vai ter no seu áudio. Então se você comprar um tripézinho. Um braço móvel. E deixar ele bem aqui assim, ó. Pra você falar. Eu acho que você vai ter uma qualidade de áudio muito boa. Deixando a sensibilidade bem baixa. E não vai precisar falar tão alto gritando, tá? Porque ele capta bem o som. Vocês perceberem que é uma distância de 30 centímetros. Eles captaram o som. Se vocês quiserem um teste. Mais a fundo desse microfone. De distância. De barulhos externos. Pessoas conversando ao lado. Ao redor. Se você quiser também que eu teste a distância maior também. Comenta aqui nesse vídeo aqui embaixo. Deixa seu like. E não se esquece de seguir as nossas redes sociais. E também você encontra todos esses produtos. Que estão aparecendo aqui nos unboxings. E review no site da Login. Se você quiser adquirir qualquer produto. É só acessar login.com.br. Eu sou o Jim Baiano. Um forte abraço. E um beijo pra você. Valeu. É nóis. Fui.